Aê Sodinha, dá um alô no canal aí, Sodinha agora tá com nós aí de CBR Zosa ali ó É, galera já vai lá perguntando, quanto você pagou Sodinha, quanto você pagou? Segredo Segredo O japonês tá com a cara de cansado aí Rapaz tá queimado de sol, foi pro lagão ontem Já pegou o bronze Foi pro Raul a semana passada Já pulei, tá agarrando o Raul uns dias aí Até resolver as paradas dele Aqui é a Suzuki do Renato, ali a esposa dele Renatão hoje trouxe a esposa pra passear Ela falou, você só vai se eu for Aí ele louco pra andar de moto, trouxe a esposa Eu? Não Ah ok, não é E aí Então é isso A gente fecha o vídeo por aqui Renato, manda um abraço aí pessoal Você tá famoso lá no meu canal Com essa Suzuki sua aí Um abraço pra todo mundo aí, felicidade É, valeu Um abraço Aqui é a esposa dele, esposa do Renato, tudo bem? Tudo bem Tá gostando do passeio hoje? Tô, adorando Se ele não te trazesse hoje, ele não vinha também não, né? Não Sempre eu fico pra trás E ele não vai comprar uma moto pra você não? Você gosta só de andar? Só garoto Você não gosta de pilotar não? É? Tem medo Tem medo? Ah, tá certo É, tá certo A CBR zosa do soda Ah, é nóis, né Sodinho? Agora é nóis Nas paradas Nas pistas Hi, hi, hi Devia ter compreensão há muito tempo Devia ter compreensão há muito tempo, né? Sinal de semana é Ó aí, filho Na hora de ficar só bebendo cachaça Sinal de semana Não vira não, filho Trabalho de ressarca segunda Não, você tem que curtir Lógico, de vez em quando é bom tomar uma Mas Tava demais, né? Toda hora Só isso pra fazer É Ah, é peçosa ali, ó Ah, moleque É peçosa cabulosa demais Hi, hi, hi Ah, a bateria dela tava mais ou menos Acho que a bateria acabou de ir pro saco Se não for a bateria Vou ter que olhar o que é Né? Porra, cara Tô com um problema sério aqui na moto, bicho Seríssimo A begala Ó Vazando o óleo Tá melando aqui, ó Vou ter que trocar até as partilhas de freio Porque melou de óleo E eu tô com medo Porque o pneu tá sujando aqui assim um pouquinho Então eu não tô nem deitando muito na curva também Principalmente pro lado direito Porque é medo de cair, né? Ela sai de frente E depois não pega essa bateria aí Aqui fora, aqui no tecido Ou talvez, será que o cabo da bateria só Deixa ligado Tá vendo aí a bateria Bateria Da outra não Pois abre o banco ali pra gente ver se o cabo tá apertado direito Né? A midnight soltou uma vez A midnight? É, eu vou checar Chega lá em casa e nós checa Aqui não tem nem ferramenta Vocês virem a bateria Então eu tenho que trocar aquela porra lá, velho Da bengala Lá tá vazando o óleo E é perigoso demais Eu tô com medo de fazer culpa direito Porque se ela dançar à frente, meu irmão É dois estar em cima da moto Entendeu? Sodinha tava acelerando, né? Ele não conhece bem a estrada E tava entrando demais Não sabe deitar a moto Dá mais com garupa Eu vou dar uns toques nele depois Falar, bicho Vai devagar Pegou a moto esses dias Não tem muito costume É empolgação Também É, o negócio aqui é empolgação do começo também Aí, às vezes quer dar uma Ele tá entrando muito nas ruas É Não, e de garupa O problema é que ele tá de garupa Porque se ele faz a merda e cai Quem machuca é a mulher dele também, né? Aí é foda Então falou, galera Dá um abraço aí, João Henrique aí, ó Pra todos aí do canal de Chocoso Não esqueçam Meu canal tá lá rodando É, João Henrique Manda o canal aí João Henrique Santos Tudo maiúsculo E tem lá Tá lá a foto da CBR No quadradinho pequenininho E no retângulo Tá lá, galera Valeu Valeu Vou passar o link pro Chocoso Aaaaaaah Mulher do Mago aí, ó A Madilha A Madilha Madilho E Madilha Entra no canal do Japão Entra no canal do Japa USA What's up? É isso aí, galera Vou colocar o link lá Pra vocês entram lá Vou deixar o link aí, galera Embaixo dos vídeos Do canal dos meninos Vocês entram lá Se inscrevam Os meninos Tá sempre fazendo vídeo Agora com a gente Tô falando do canal dos meninos Acredito eu Que logo logo O Saldinho Vai querer abrir um também Falou, abraço Valeu